Hoje não vamos a Londres, mas vamos à Espanha, à Sevilha. O Felipe Killing está acompanhando desdobramentos do caso de racismo contra o Vinícius Júnior e pingou uma informação aqui, Killing, peço já também licença para trazer esse outro destaque, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou para a próxima terça-feira uma sessão especial para discutir o caso de racismo, uma discussão que vai acontecer no plenário da Câmara, justamente com relação aos casos e aos atos criminosos que ocorreram contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Agora sim, vamos então à Europa. O Killing está acompanhando esse caso desde o início e tem jogo no fim de semana. Já sabemos se o Vini entra em campo ou não, Killing. Boa tarde para você. Tudo bom, Edu? Boa tarde a você, Roberto, e a todos. O Vinícius Júnior não entra em campo, tá? A gente está em Sevilha porque amanhã o Real Madrid pega o Sevilha no estádio aqui da cidade e o Carlo Antilotti, técnico do Real, diz que Vinícius Júnior está com incômodo no joelho e por isso vai seguir fazendo tratamento e não foi relacionado. Pode ser um ato de proteção, lembrando que o Real Madrid não briga por mais nada na competição, é uma partida apenas para cumprir a tabela. E os torcedores do Sevilha estão planejando uma manifestação, só que não é contra o racismo. É uma manifestação pela suspensão do cartão vermelho que Vinícius Júnior recebeu contra o Valencia. Segundo um manifesto nas redes sociais, esse é um escândalo no futebol espanhol e por isso os torcedores devem entrar no estádio só após o apito inicial. Não tem nada programado para apoiar o brasileiro. Deu uma manifestação nesse sentido. Bom, a Justiça de Valencia convocou o Vinícius Júnior para prestar depoimento na condição de vítima por videoconferência ao Tribunal de Instrução e esse tribunal depois decide se a Justiça vai julgar o caso de crime de ódio contra o brasileiro. A multa contra o Sevilha também foi reduzida. Era uma multa de 45 mil euros, foi reduzida para 27 mil euros. E também parte do estádio, que ficaria fechado por cinco partidas, agora será por três partidas. Essa punição já começa no fim de semana. O Valencia vai jogar contra o Espanhol. A La Liga é um campeonato que movimenta 4 bilhões e 700 milhões de dólares por temporada. Representa mais de 1% do PIB espanhol e emprega 185 mil pessoas. É um campeonato muito importante para o país para a imagem ficar assim arranhada. Até por isso, o Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, que organiza a primeira divisão do campeonato espanhol, se reuniu hoje com o embaixador do Brasil aqui na Espanha. Existem vários esforços políticos para tentar melhorar a imagem da La Liga diante de tantos casos de racismo e também de inércia. Lembrando também que a Espanha pretende sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Portugal e também de Marrocos. Então é muito importante a Espanha tratar o caso com muita seriedade, dar uma resposta contundente, porque a votação no comitê da FIFA acontece ano que vem. E se a Espanha não der uma resposta à altura, certamente vai ser algo determinante na votação de alguns delegados da FIFA. E aí